Ação Arteiros! Eu sou Filobela da Banda Arteiros e eu tô passando aqui pra contar uma coisa extra! É isso mesmo! No dia 11 de dezembro nós estaremos no Teatro Ruth Escobar com o show Contos de Natal aberto pra todo o público. Todos vocês podem assistir a gente e eu tô muito feliz com isso. Nesse show nós iremos contar todos os mistérios de Natal. Por que que a gente ganha presente no Natal? Por que que a gente põe luz na árvore? Por que que esses e outros mistérios a gente revela nesse super show interativo onde você participa junto com a gente pra revelar esses segredos? Então faz o seguinte, garante logo o seu ingresso porque tá acabando! Vem! Vem pro teatro você também! Eu espero vocês lá, hein? Um beijo e até! Tchau, tchau!